Olá, boa noite. Previsão de calor forte no fim de semana aumenta movimento para as praias. 100 mil veículos devem se dirigir ao litoral norte pela freeway entre hoje e amanhã. Variação do preço do litro da gasolina chega a quase um real no estado. Na maioridade do Código Brasileiro de Trânsito, rigor da fiscalização ajuda a diminuir mortes nas ruas e estradas. Chega a 15 o número de casos de dengue confirmados no Rio Grande do Sul este ano. E quase 100 municípios gaúchos já cancelaram os desfiles de carnaval em função da crise. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O Código Brasileiro de Trânsito chegou à maioridade. Aos 18 anos, a legislação enfrenta o supercrescimento da frota de veículos no país e ainda a resistência de motoristas e pedestres em respeitar as regras. Mesmo assim, há o que comemorar. Em Porto Alegre, o número de vítimas fatais no trânsito caiu 30% no ano passado. Na capital, para cada dois habitantes, há um veículo circulando. Quem está no trânsito reclama, e muito. A maior parte é porque são muito nervosos, qualquer coisinha se estresse e por nada, não é bem assim, né? Onde eu moro, na Benjamin, é um caos. A sinaleira leva muito tempo mesmo para o pedestre atravessar e bem rapidinho para nós. As pessoas não esperam abrir o sinal para o pedestre para atravessar a rua, estão colocando em risco a vida. O coro dos insatisfeitos se estende até o volante. É bem complicado, mas paciência, né? Tem que ser, tem que ter paciência. Não tem hora, não tem... qualquer hora é tudo trancado. É horrível. O pessoal não respeita também faixas de pedestre, o pessoal também não respeita muito a sinalização, o semáforo, né? Isso acaba atrapalhando um pouco, né? Se todo mundo fizer essa mesma coisa certinho, né? Mas não é todo mundo que segue as orientações corretas. A frota pode ter crescido 275% no país desde que o Código Brasileiro de Trânsito entrou em vigor. Mas esse vai e vem é comandado por gente e só reclamar não ajuda. Mesmo assim, o número de mortos e acidentes no Estado caiu 17% no ano passado em relação a 2014. Para o DETRAN, essa queda é o efeito de uma legislação voltada para fiscalizar e educar. Ele traz a questão da educação para o trânsito, que no nosso entender, né? É a questão primordial do Código. O Código, ele foi muito feliz em trazer logo no início, nos primeiros capítulos, a educação para o trânsito. Porque a educação para o trânsito é o que vai trazer essa cultura de saber compartilhar, conviver, porque o trânsito é troca. Em Porto Alegre, o número de vítimas fatais no trânsito caiu 30%. 141 pessoas morreram em 2014. No ano passado, foram 98 óbitos, segundo a IPTC, mas continuamos repetindo erros. O excesso de velocidade, o uso de bebidas alcoólicas e a desatenção fazem parte da rotina de mortes. A gente tem que estar atento, porque em qualquer momento de descuido, a gente pode sim se tornar uma vítima de trânsito por causa de uma atitude equivocada. Como, por exemplo, vai lá atravessar a rua e daqui a pouco não olhou para os dois lados, usando um telefone celular, usando um smartphone, daqui a pouco ingerindo alguma substância psicoativa que pode alterar a minha capacidade psicomotora, independente da minha forma de deslocamento. Então a gente tem que ter um conjunto de ações, seja lá a questão de educação, a questão de engenharia e a própria fiscalização também. Aviso de multas através do Diário Oficial da União. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes publicou nesta sexta-feira a notificação de mais de 3,6 milhões de autuações de trânsito. As infrações são de motoristas que excederam a velocidade permitida e avançaram o sinal em rodovias federais. Eles não haviam sido encontrados pelos correios. A lista dos veículos notificados pode ser consultada no site do DENIT. Fim de semana chegando e já tem muita gente na estrada. E quem está viajando deve ficar atento, porque a diferença de preço no litro da gasolina entre os municípios gaúchos chega a quase um real. A Agência Nacional do Petróleo fez o levantamento em 39 cidades do Rio Grande do Sul. A diferença no litro da gasolina comum entre os municípios gaúchos chegou a 90 centavos. A distância da refinaria pode ser um indicativo regional desta variação. Mas o levantamento semanal da ANP também mostra a influência do livre comércio, como na região metropolitana. Cláudio transita por estas cidades. Eu empreiteiro, eu ando bastante aqui em Canoas. A diferença é que eu passo em Alvorada todos os dias e prefiro botar gasolina aqui, que é bastante a diferença. A própria pesquisa da ANP é prova de que o mercado e, portanto, também os preços são livres. O levantamento foi feito na semana passada e divulgado agora. Os preços já mudaram e, na maior parte, aumentaram. Já não tem gasolina comum a R$ 3,29 em Novo Hamburgo, cidade com o menor valor registrado na semana passada. Lá encontramos o litro mais barato, valendo R$ 3,67. Em Porto Alegre, que estava entre as 11 cidades mais caras do estado, também teve aumento. Gasolina a R$ 3,97, R$ 3,95 e R$ 3,90. Em média, R$ 0,30 mais barata está a gasolina em Canoas, onde o motorista pode pagar R$ 3,66 pelo litro. Estou passando nos postos, dou uma olhadinha. Às vezes eu converso com amigos que estão abastecendo na cidade, olha, o melhor lugar está para abastecer, está o posto lá. Eu tenho que pesquisar. Uns fazem uma promoção, outros não. Mas é sempre fora de Porto Alegre que se consegue o melhor preço. Eles não interferem no preço, mas a ANP e os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, podem agir no caso de preços abusivos, muito acima da média do mercado. Ou ainda, quando há indícios de formação de cartel. Isso é uma situação que muitos consumidores nos denunciam, a coincidência de preços em vários estabelecimentos. E aí, justamente com esse elemento passado pelo consumidor e também pela nossa equipe de fiscalização, nós notificamos os estabelecimentos para que eles justifiquem qual a composição de preços que chegou naquele valor final. Justamente para que a fixação do preço se dê de maneira justa e que não haja uma combinação que gere prejuízo ao consumidor. E mesmo que ele não tenha certeza, encaminhe. Porque daí nós temos condições de ir pontualmente onde há o problema e tentar resolver a situação encaminhada pelo cidadão. O tempo continua firme no centro do estado neste fim de semana e o calor não dá trégua. Amanhã, a máxima chega aos 35 graus em Santa Cruz do Sul. A temperatura se repete em Santa Maria, onde o sol predomina tanto no sábado como no domingo. Em Cachoeira do Sul, céu claro e calorão de 36 graus. E ainda nesta edição, folia suspensa. Diversos municípios gaúchos cancelam as festas de carnaval por causa da crise econômica. E logo depois do intervalo, um alerta. Já são 15 os casos de dengue confirmados no estado este ano. A gente já volta. O fim de semana vai ser de muito sol e calor na região metropolitana. Em Porto Alegre, amanhã as temperaturas atingem 35 graus. Máxima de 35 também em Novo Hamburgo, onde o tempo segue firme. Bom para quem está na praia. Em Tramandaí, o sol predomina e os termômetros ficam em torno dos 30 graus na tarde de sábado. No domingo, o calor aumenta. O primeiro levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti em 2016 começa a ser realizado na próxima segunda-feira. Em Porto Alegre, os agentes de endemias vão visitar mais de 8.600 imóveis em 57 bairros à procura de focos do mosquito transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus. Através dos dados, é possível calcular o índice de infestação de cada bairro e verificar se o resultado das ações de prevenção já realizadas é positivo. E a gente segue falando de dengue, porque nesta sexta-feira, a Prefeitura de Santo Cristo, no noroeste gaúcho, confirmou mais um caso da doença. Esse caso foi contraído dentro do município. Já os números oficiais da Secretaria da Saúde do Estado contabilizam 15 casos confirmados no Rio Grande do Sul, todos contraídos por pessoas que viajaram para outras regiões do país. O avanço da epidemia de dengue e a iminente chegada do zika vírus preocupam as autoridades sanitárias, que fizeram um balanço das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti desde o início do ano. O boletim epidemiológico é referente às três primeiras semanas de 2016 em comparação ao mesmo período do ano passado. Somente esse ano já foram notificados 265 casos de dengue. Desses, 15 foram confirmados. Na primeira semana de 2016, foram notificados 153 casos. No ano passado, foram 23. O número de ocorrências é quase sete vezes maior em 2016. A tendência de crescimento se mantém nas demais semanas. O secretário da Saúde do Estado diz que tamanha diferença não é apenas de possíveis subnotificações de 2015. Nós acreditamos que parte desses números possam ser porque não havia a mesma preocupação no início do ano passado. Então, poderia estar ocorrendo uma subnotificação. Ou até mesmo as pessoas poderiam não estar indo, não estar valorizando os sintomas e estar comparecendo nas unidades de saúde. Mas nós não podemos dizer que esse aumento se deve só à subnotificação. Provavelmente e certamente não é só a subnotificação. Há efetivamente um aumento no número de casos de dengue. O Rio Grande do Sul ainda não tem confirmação de febre chikungunya. Por enquanto, são 94 casos suspeitos. 16 deles nas três primeiras semanas desse ano. A febre zika teve 27 casos suspeitos em todo o ano de 2015. Em 2016, já são 13 casos suspeitos em apenas três semanas. Quantos gaúchos foram para o Nordeste nesse verão? Quantos gaúchos foram para o Rio de Janeiro nesse verão? Nós temos uma circulação imensa do zika vírus no Nordeste e nós já temos uma circulação importante do zika vírus no Rio de Janeiro. Quando chegar em Santa Catarina, isso vai ser mais rápido ainda. Então, o que nós estamos imaginando? Que essas pessoas, quando retornarem das férias, boa parte delas já vão trazer o zika vírus circulando no seu organismo. E se eles estiverem ainda na fase ativa da doença e serem picados pelo mosquito, facilmente vai haver transmissão para outras pessoas. Na reunião de monitoramento de hoje, Hoje, o coordenador do Comitê de Crise do Ministério da Saúde solicitou informações técnicas sobre o aplicativo que está sendo desenvolvido pela URGS em parceria com a Secretaria do Estado para o monitoramento dos agentes de saúde. Uma versão do recurso já está sendo utilizada pela população gaúcha. O Ministério cogita utilizar o aplicativo para os agentes de saúde em todo o país. O intuito desse aplicativo é registrar cada visita que é realizada em cada domicílio, terreno, qualquer ambiente, o que foi realizado, se havia um foco, e também as orientações de saúde administradas. Se havia uma gestante, se ela foi orientada a cuidados individuais e domiciliares. É, um único mosquito e três doenças que se tornaram endêmicas no Brasil. Dengue, zika e chikungunya. O que são essas doenças, afinal, e quais os sintomas de cada uma delas? O combate realizado pela vigilância em saúde? É o que você vai ver no TVE Repórter deste domingo, às 10h30 da noite, com reapresentação na próxima quarta-feira, às 10h da noite. O TVE Repórter mostra as principais ações no Rio Grande do Sul para barrar a proliferação do Aedes aegypti, a maneira mais eficaz para se proteger destas doenças que já são uma epidemia no Brasil. Três doenças virais que têm o mesmo vetor, um mosquito que está muito próximo da gente. E a previsão de calor intenso e umidade do ar abaixo de 30% para este final de semana está levando milhares de gaúchos às praias. 100 mil veículos devem utilizar a principal rodovia que liga a região metropolitana ao litoral norte, entre esta sexta-feira e o sábado. A repórter Lívia Guilhermano está na saída da freeway aqui em Porto Alegre e traz mais informações ao vivo. Boa noite, Lívia. Como é que está o movimento por aí? Boa tarde, Dalva. Às 4h da tarde, o fluxo já era considerado intenso aqui na freeway, na direção capital litoral. E nesse momento, a rodovia opera muito próximo ao limite da capacidade, que é de 85 veículos por minuto. Nós estamos em um ponto considerado de lentidão na rodovia. Vamos mostrar para vocês como está o fluxo aqui no quilômetro 96, na saída de Porto Alegre. Nesse ponto, há momentos em que o trânsito flui um pouco mais, mas volta a ficar lento. Daqui até o quilômetro 89, há lentidão, já que há uma soma de veículos que vão em direção às praias com aqueles que têm como destino as cidades da região metropolitana. Mais de 33 mil veículos já passaram pela freeway nesta sexta-feira. Dos 100 mil veículos que devem passar pela rodovia em direção ao litoral neste fim de semana, 55 mil são esperados nesta sexta-feira e os outros 45 mil amanhã. É mesmo muita gente pegando a estrada rumo às praias, especialmente porque a previsão do tempo é de tempo bom e muito calor. Então, quem vai pegar a estrada ainda hoje sabe que vai encontrar uma grande movimentação e vai precisar ter um pouco mais de paciência. Segundo a Concepa, o melhor horário para pegar a estrada é amanhã, às duas da tarde. Então, quem puder esperar para sair nesse horário, com certeza vai encontrar uma freeway bem mais tranquila. Agora você vê imagens das câmeras da Concepa no entroncamento de acesso da BR-101 com a RS-030 em Osório, onde nesse momento passam quase 80 carros por minuto. Eu fico por aqui, então, desejando a todos uma boa viagem para quem for pegar a estrada e um bom final de semana. É com você, Dalva. Muito obrigada, Lívia. Boa noite para você e boa viagem para todo mundo que está seguindo, então, para o litoral. Agora a gente fala de Fórum Social Mundial. Além de debates e painéis que discutem alternativas para um outro mundo possível, o evento também tem lugar para a cultura. Hoje, uma série de atividades reuniu diversas pessoas na Casa de Cultura Mário Quintana, centro de Porto Alegre. A Casa é de Cultura, mas durante o Fórum Social ela muda de nome e vira um território sem fronteiras. Aqui, a programação é mais voltada ao teatro, cinema e literatura. Este escritor inova ao lançar um livro de poesias que fala sobre a relação entre a política e a periferia. Falar de direitos humanos, falar de direitos dos humanos e poder realizar pela força da poesia a dignidade da vida que é a nossa luta por direitos humanos é mais que tudo, é um dever também, não é isso? E para esse mundo melhor possível que a gente veio no Fórum Social Mundial debater e ajudar a construir nada melhor do que a poesia, não é? Do que a palavra sentida. Em outro andar deste grande território o público assistiu a exibição do filme Que Horas Ela Volta com a participação da diretora do longa. Eu acho que ele acabou trazendo à tona a discussão não só do abismo social mas da cultura do separatismo social cotidiana que são pequenos gestos de humilhação e de poderio que são negativos para todo mundo e eu acho que todo mundo pode se ver tanto aqui, quem está sentado do lado da cozinha ou quem está sentado do lado da sala conseguiu ver a perversidade desse mecanismo. Mas a programação não acaba por aí. Mesmo aqui no território sem fronteiras onde o cardápio é cultural repor as energias é super importante para quem tem uma maratona de atividades pela frente. Pensando nisso, a organização do Fórum Social Mundial montou aqui no térreo da Casa de Cultura um restaurante amazônico. Uma ideia super original. Nós estamos aqui hoje com esse prato fazendo a representação das nossas culturas indígenas e aqui ele está com o pirarucu. O peixe, então, caninha é pimenta e pira é peixe. O peixe aqui é o pirarucu e é com caldo de tucumã. É um prato super original. Além da programação cultural, na Assembleia Legislativa o foco foi em um debate sobre o direito dos idosos. O FSM termina neste sábado com discussões sobre movimentos sociais no Auditório Araújo Viana. Foi fundado hoje, durante o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, o partido A Raiz Movimento Cidadanista. Entre as referências que integram a legenda estão a deputada federal Luísa Erundina e o historiador Célio Turino. Cerca de mil pessoas já aderiram ao partido. Está presente em 25 estados brasileiros e quer colocar a cidadania no centro da política. O sol segue predominando no sul do estado neste fim de semana. Na campanha, o sábado vai ser de tempo firme e quente. Máxima de 35. Em Pelotas, as temperaturas alcançam os 33 graus e o dia vai ter presença de nuvens. Tempo parcialmente nublado, mas sem chuva, também para os veranistas do litoral sul. Quem estiver em Rio Grande vai poder curtir na praia um calor de 33 graus. E veja depois do intervalo. Quase 100 municípios gaúchos já cancelaram os desfiles de carnaval em função da crise econômica. A gente mostra em instantes. Fim de semana de tempo firme e temperaturas em elevação no norte do estado. Na serra, a amplitude térmica vai ser grande. Os termômetros oscilam entre 17 e 33 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, o sábado ensolarado com máxima de 32. O calor vai ser ainda mais intenso em Ijuí, 34 graus. Foi divulgado durante a tarde o listão dos aprovados no vestibular da URGS. Centenas de estudantes foram até a reitoria da universidade conferir o resultado. Para alguns, desilusão. Mas muitos comemoraram. E a alegria dos aprovados se traduziu em lágrimas, beijos, abraços. A lista com o nome dos 4 mil aprovados já está disponível na internet. E quase 100 municípios gaúchos já cancelaram os desfiles de carnaval deste ano. Hoje, mais uma cidade anunciou que vai abrir mão da folia. Tramandaí, como os outros municípios, alega que a realização do evento é inviável em meio à crise financeira. No caso de Gravataí, a queda na arrecadação motivou até mesmo a suspensão das muambas, que são os ensaios das escolas de samba. Dos 118 municípios consultados pela FAMORS, 94 não vão investir na realização da festa. Pelos cálculos da entidade, houve uma redução de quase um bilhão de reais na expectativa de arrecadação dos municípios em 2015. Nessa conta estão os repasses do Fundo de Participação dos Municípios, um repasse do governo federal, e o ICMS estadual. É uma questão de escolha, uma questão de necessidade e de os prefeitos não poderem investir para poder manter os trabalhos essenciais para cada comunidade nos seus municípios. Entre os municípios que já anunciaram que não vão ter carnaval de rua estão Viamão, Eldorado do Sul, Esteio, Nova Santa Rita, Sapucaia do Sul, Santo Antônio da Patrulha e Gravataí. O último carnaval de rua com desfile aqui em Gravataí foi em 2006. Depois disso, a prefeitura passou a realizar muambas no centro e nos bairros. Mas no ano passado, a muamba também foi suspensa. E esse ano, o carnaval da cidade vai se resumir a dois ensaios da Escola de Samba Acadêmicos de Gravataí. Com certeza ia priorizar o trânsito, a saúde, a saúde está bem ruim, e segurança aqui também. Bastante difícil aqui em Gravataí. Eu acho que seria por aí, eu acho, se ele vai investir nisso aí, até é uma boa, mas se não vai investir em nada e não vai fazer o carnaval para a pessoa que gosta de se divertir também, fica ruim. Está sendo chato, porque todos os anos tem aqui e daí esse ano não vai ter e os políticos estão viajando e dizem que não tem verba. A diretora da Fundação Municipal de Arte e Cultura de Gravataí lamenta a decisão, mas diz que o máximo que a prefeitura pode bancar esse ano é o apoio a acadêmicos de Gravataí, que desfila no Grupo Especial de Porto Alegre. Ainda assim, houve redução de 40% no valor destinado à escola. A gente sabe que num momento de contenção, num momento de despesa, se um gestor público tem que pagar a conta do hospital e garantir a saúde em detrimento de realizar o carnaval, por mais importante que seja essa festa popular para nós, é um momento de equilibrar e de ter o bom senso. A presidente da Acadêmicos de Gravataí diz que foi necessário usar muita criatividade para trabalhar com quase metade do recurso. Ela lamenta que a própria comunidade não possa ver a escola no município. Isso é uma perda grande para essas comunidades que de repente o único prazer nessa época que não tem condições de ir para a praia, para o litoral como outras famílias tem, então pelo menos ele tem o prazer de curtir a festa de momo. A Escola Acadêmicos de Gravataí desfila no Porto Seco em Porto Alegre na sexta-feira de carnaval. Homenagem a Leonel Brizola para marcar a data de nascimento do político a Câmara de Vereadores de São Borja organizou uma sessão solene nesta sexta-feira. Brizola foi o único político a governar dois estados diferentes Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Também foi deputado por diversos mandatos e lutou contra a ditadura militar. No final do ano passado ele teve o nome incluído no livro de Heróis da Pátria. Quem mora no Oeste Gaúcho vai enfrentar calor acima dos 35 graus neste fim de semana. Em Uruguaiana o sol aparece entre nuvens e a máxima amanhã chega aos 36. Em São Borja tempo firme e termômetros na casa dos 37 graus. Dia quente também em Alegrete onde as temperaturas alcançam 36 graus no sábado e no domingo. Música para a comunidade. Em Pelotas no sul do estado moradores do bairro Navegantes 2 na periferia da cidade receberam uma visita especial. Músicos que participam do Festival Internacional do Sesc fizeram uma apresentação para jovens e adultos da região. Um show que encantou principalmente as crianças. A reportagem é da TV UCEPEL. Ainda sem saber a sonoridade daqueles instrumentos tão bonitos a plateia estava apreensiva. Era tudo novidade para eles. Os eufônios instrumentos de sopro da classe das tubas são pouco conhecidos no Brasil e as apresentações são geralmente realizadas em teatros e conservatórios de música. Mas o festival trouxe até a comunidade a oportunidade de sentir a orquestra ao vivo. particularmente para mim é uma satisfação enorme porque eu sou daqui da morrer aqui na comunidade do bairro Navegantes e então a gente vendo a alegria das pessoas é muito bacana mesmo. A gente está vendo muitas crianças aqui também. O festival é uma troca de experiências e aperfeiçoamento para os músicos que atravessam o Brasil para trazer a arte como é o caso do César que veio do Recife. Há dois anos atrás eu comecei a estudar sério mesmo instrumento aí fui procurando repertório procurando o professor que lá no Nordeste a gente tem muita dificuldade com o professor. As crianças estavam atentas e a orquestra dedicada a elas. O som deles cantando o trompete e as tumbas e então eu gostei quando eles cantaram. E antes de encerrar uma informação para você que gosta de esporte a TVE transmite ao vivo pela internet as partidas da Copa Santiago de Futebol Juvenil Copa Cidade Verde de Três Coroas e o Encontro de Futebol Infantil de Alegrete. Para conferir os horários dos jogos e acessar a transmissão basta entrar no nosso site o endereço é www.tve.com.br E nós voltamos na segunda-feira às sete da noite com novas informações. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. E nena. E nena. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri